Uma grelha com mais de meio quilômetro e quase dois mil churrasqueiros, esse evento, claro, só podia ser no Rio Grande do Sul. Pois aí, esse grupo quer entrar para o livro dos recordes. É churrasco a perder de vista. A churrasqueira, com mais de 600 metros, foi montada na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Cada assador pagou 200 reais por um espaço e todos chegaram cedo. Assim, todo mundo alegre, todo mundo participativo. No início da tarde, a carne começou a ser servida. Esse churrasco coletivo surgiu há três anos como uma brincadeira entre amigos. E ninguém imaginava que fosse crescer e mobilizar tanta gente. Agora, a meta é entrar para o livro dos recordes. O evento busca a classificação como o maior encontro de assadores em um mesmo lugar. 610 trios se inscreveram. Tem todas as inscrições, fotos, vídeos, etc. E certamente a quantidade de pessoas reunidas aqui já é três vezes maior do que o recorde que consta no Guinness. Para o ano que vem, os organizadores esperam uma participação ainda maior e atrair mais mulheres como a Luciana. Ela liderou um grupo que assou 50 paletas de ovelha e seis cordeiros inteiros. Eu sempre gosto de falar que quando a gente tem aquela lembrança de comida, de conforto, de comida gostosa, vem a mãe, vem a avó. Então, por que não uma mulher assar o churrasco, né? É mais difícil, mas não é impossível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.